Eu sou Léo Cruz, apaixonado por grafite. Nesse vídeo de hoje, iremos dar forma a nossa base. Estilizando, deixando com outra cara. Essa parte será mais apropriada cada um fazer o seu. No início, será difícil ter noção de como caracterizar duas formas que sejam únicas. Mas nada como muito rabisco e dedicação. Com a base de referência, posso ter várias formas com ela. Eu criei essa. Pode ver que é meio parecido. Mas eu dei uma encorpada, dei uma estilizada. Tente criar o seu. Se você não conseguir ter algumas ideias de estilo, não se preocupe. Deixe na base. Iremos fazer a sombra no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.